Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e nessa semana você viu a final dos computadores, Stockfish debatendo ali com a Lila, por isso dali tive a ideia de trazer a última era dos seres humanos contra os computadores. Bom pessoal, a última vez que dava jogo em tese entre o ser humano e o computador, na verdade não dava muito jogo, era uma partida em um milhão, de vez em quando uma das lendas do xadrez batia os computadores. E a última vez que aconteceu uma façanha, inclusive em Blitz, foi ele, o jogador mais rápido do planeta, Nakamura. Nakamura em 2008 venceu no Blitz o Rybika. Para quem não sabe, o Rybika antigamente, essa engine poderosíssima, era mais ou menos o que é o Stockfish hoje, era imbatível. Por muitos e muitos anos, nenhuma outra máquina batia o Rybika. O Rybika ganhava de lavada do Fritz, por exemplo, que é um software bem famoso no xadrez. O renting do Rybika naquela época era 3.200 e alguma coisa. Hoje, a melhor máquina do mundo tem 2.660. Então os computadores evoluíram de 2008 para cá, mais ou menos 400 e poucos pontos de rente. Vamos então para a partida. Nakamura de pretas e o Rybika de brancas. Vamos tentar decifrar aqui como o Nakamura venceu essa partida. Vamos lá. Jogou aqui G4. Bom, os computadores não tinham antigamente base de aberturas, tá? Então, para dar algum jogo, o computador vai fazendo os lances só baseado no cálculo. Jogou D5 e agora H3. Jogou a grobe aqui, a famosa abertura grobe. Jogou H5 Nakamura batendo no peão e G5. Jogou G6 para fianquetar e travar o peãozinho. D4. Isso já é um truque do Nakamura para bater computadores. Em geral, ele travava as posições. Hoje em dia isso não funciona mais. Agora, dá uma olhada como que ele vai travar o Rybika. Jogou bispo G7, cavalo C3. Se essa posição for aberta aqui, ele não tem a mínima chance com o Rybika. C6 e agora cavalo F3. Em posições abertas, o computador vai ver tática em questão de milésimos. Joga bispo F5. Cavalo H4 atacando o bispo. E o Nakamura joga E6. E agora toma, claro, par de bispos. Joga tomando aqui e bispo F4. Uma das grandes evoluções dos computadores foi tirar os paradigmas. O que acontece? Nessa época, não tinha a inteligência artificial rodando. Então, o ser humano tinha que colocar alguns conceitos embutidos na máquina. Por exemplo, par de bispos. Valor das peças. Então, são como se fossem dogmas que o computador seguia. E isso melhora até certo ponto, mas depois prejudica. Porque as poções de xadrez têm muitas exceções. Lances que violam alguns conceitos de xadrez. Essa que é a grande diferença. A inteligência artificial de hoje, ela não pensa dessa forma. Com configurações já pré-arranjadas de seres humanos. O computador, quando você liga a inteligência artificial, ele simula várias partidas do começo ao final, gerando uma estatística. E dali, com base no lance que mais venceu, ele faz a sua jogada. É isso que revolucionou, basicamente, esses 400 pontos a mais de renting na atualidade. Fora a velocidade dos processadores. Vamos continuar aqui. Joga o cavalo na GE7. E agora, E3. Faz o roc e dama D2. Cavalo D7. E roc grande. Claro, o Hibic aqui já vai e roca no sentido contrário. Vai querer sacrificar e atacar o Naka, será? Joga a torre E8. Bispo G2. Cavalo F8. Bispo E5. E o Naka joga cavalo E6. Não quer abrir linhas aqui para o computador. F4. E agora volta o cavalo para C8. Puxa o rei, profilático. Cavalo para D6. E agora, bispo volta para F1. Estava batendo numa muralha. Vai reposicionar melhor a posição do bispo. E com isso, evitar também cavalo C4. Nakamura joga dama D7. E aqui, A4. Joga B6. E agora temos bispo A6 no tabuleiro. Cavalo C7. Ataca o bispo. Bispo volta para E2. E agora A6. Joga bispo D3. E B5. Naka fechando. Dá uma olhada que é interessante a formação do Nakamura. Joga H4 aqui. E cavalo E6. Passando a vez. Cavalo E2. E torre E7. E agora o Nakamura vai simplesmente esperar o plano do computador. Rei A1. Torre E8. Dama A5. Vem o cavalo atacando a dama. Volta a dama. Volta o cavalo. Torre H2. Bispo F8. Torre F2. Cavalo G2. Era um blitz. Então ele está querendo colocar pressão no tempo ali em cima da engine. A5. Ela bloqueia. O Nakamura agradece e joga cavalo B7. Volta o cavalo. Dama D8. E agora B4. Joga dama D2. D7. Cavalo F3. Cavalo D6. E bispo toma cavalo. Olha lá. O computador troca o bispo pelo cavalo porque a posição está extremamente fechada. Nakamura já contava com isso. Toma de bispo para vigiar a casa E5. Vem o cavalo E5 procurando algum tático. E agora dama B7. Rei B2. Torre C8. C3. Passa a torre. Bispo E2. Como que o Hibica vai criar uma situação de ruptura? Difícil de pensar. Por isso o Nakamura só fica movendo a torre aqui. Indo e voltando com a torre. E o computador também vai remanejando as peças. Ele está batendo F5 mais norte que está muito bem guardada a casa já. O Nakamura criou uma verdadeira fortaleza. Joga a torre 7 e jogando super rápido para tentar enrolar o computador no tempo. Olha lá. Dama D1. E agora a torre 6. Eu vou até mostrar aqui. Ah. Está zero, pessoal. Eu vou até ligar a barrinha para vocês verem como a inteligência. Se bem que não é a inteligência da época. Se eu ligar a barrinha aqui, a máquina de hoje já vê que empate. Naquela época, não. As máquinas da época viam sobretudo o espaço. Dá uma olhada. A branca está com uma peça na quinta fileira. Então, em tese, tem vantagem matemática. Tanto que, até hoje, o computador tem dificuldade de avaliar posições da francesa e da índia do rei. Por quê? Porque as brancas já pegam um espaço grande. Então, o computador acha horrorosa essas defesas quando, na realidade, são muito jogáveis. Vamos continuar. Jogou torre G2. Torre 7. Dama C2. Torre 6. O computador de hoje já vê que isso aqui está empatado. Mas, naquela época, o computador está achando que tem boa vantagem ao branco pela questão do espaço. E você não imagina o que vai acontecer aqui. Torre 7. Torre D1. Ficou andando. Ficou vindo. Foi. 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 Vou dar uma acelerada. O computador encontra a casa C5. O Nakamura oferece aqui a qualidade. E foi. Jogou e entregou. Nakamura entrega a primeira qualidade. Mas ele entregou a qualidade aqui por um cavalo, não pelo bispo. E a posição é extremamente fechada. Então, fica uma posição bem interessante aqui para o Naka. Rei B2. Torre 8. Olha lá. A questão dos paradigmas. A máquina vê mais a pontuação. A torre vale 5 pontos. Cavalo vale 3. Então, ela nem pensa duas vezes e captura se não tem algo concreto. Joga a Dama D7. E não tem nada concreto. Nakamura, de novo, continua passando a vez. Torre 7. Vem. Torre 8. Foi. Vem a torre. Foi. Torre. E vai. Nesse lenga-lenga. Até o computador ou o Naka decidir mudar ali a questão do jogo. Para vocês terem ideia, eles estão indo já para o lance 80 aqui. Olha o número de lances que essa partida atingiu. Bom, está vindo. Foi. 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 E vou acelerar bem rápido até acontecer algo nessa partida. O Naka espertinho. Ele muda de vez em quando o lance para não repetir a posição três vezes. Porque ele está jogando para ganhar aqui. E enrolando a máquina no tempo. Infelizmente, essa partida é muito antiga e nós não temos o controle de tempo da época. Jogou rei, deu 8. Dama é 8. E agora, de novo, vem com o rei. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. E, bom, continua. Até que o Nakamura, ele vai jogar um lance mais para frente. Para não empatar. Que é torre 4. Jogou o lance torre 4 no lance 109. Olha isso. 109. Jogou. E quando ataca, o que ele faz? Ele dá a outra torre. Claro que o computador aceita. E ele toma de pião. Olha a ruptura aqui. A ruptura é das brancas, mas está muito bem guardada essa casa. Então, ele já instala o cavalo aqui. E, de novo, já dá para ver que se o Naka quiser, ele tem empate. Apesar da desvantagem material de bispo e cavalo contra duas torres, é o Naka que pode tentar alguma coisa diferente aqui. O computador não tem nada para fazer. Nakamura substitui a dama pelo cavalo. Aqui, bloqueando a ruptura F5. E ele permite a troca de damas. Olha que interessante. E caímos no final de bispo e cavalo contra duas torres. Só que não temos colunas abertas. Aí que está o detalhe. Não tem coluna aberta nem semiaberta. As oito colunas fechadas. E o computador tem grande dificuldade de avaliar esse tipo de coisa. Até hoje, os computadores têm uma dificuldade tanto em abertura como em finais. Vamos lá. Torre H3, Re6 e... Bom, é preciso dizer que nos finais, o computador acerta todas as jogadas se tiver instalada a base ali do NaliMov. Essa é uma base que esse cientista do xadrez deixou muitos dias os computadores pensando, pensando e criou uma base, um banco de dados, onde com sete peças o computador já te diz exatamente em quantos lances é possível ganhar ou empatar a partida. Mas, se tiver mais de sete peças, não tem como nem o melhor computador da atualidade consegue desvendar os mistérios. Vamos continuar aqui. Jogou o bispo C7. Torre e veio e continuou assim. Continuou, foi, foi e... Olha lá. O Naka, em determinado momento, ele vai tentar fazer uma coisa diferente? Será? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Porque eles estão indo para o lance número 150. É mole? 150. Vai indo, vai indo, vai indo. E foi o computador. Ele dificilmente vai jogar para empatar nessa posição, porque ele está pensando que está ganho aqui, na época, com duas torres. Eu vou ligar aqui a Engine para a gente ver. A Engine de hoje já diz que está 0,0. Já diz que está 0,0 aqui. Mas, naquela época, não por conta disso. A Engine de hoje joga várias partidas contra ela e vê que está empatado. Já a Engine da época, ela calcula. E é muito difícil calcular todos os lances até o final. Ela não tinha essa simulação que hoje existe. Vamos lá. Jogou, jogou. É como se fosse uma caixa preta ali que nem o próprio desenvolvedor tem acesso. E o computador vai gerando bases estatísticas no meio da partida. Bom, finalmente aqui o computador pensando que está melhor. Olha lá, normalmente essa era a fórmula que funcionava contra o computador. Você dava uma vantagem aparente que o computador não entendia e ele forçava a vitória mesmo quando a posição não pedia, como é o caso. O computador não quer empatar de jeito nenhum, então ele vai para uma atitude drástica e joga um sacrifício desproporcional para tentar modificar a posição só para evitar o empate, porque matematicamente ele acha que ainda segue com vantagem. Então esse que era o grande bizu, esse que era o segredo para jogar com computadores na época. Claro que o Nakamura sabia bem disso, então ele continua, explora e já melhora a casa do cavalo. Olha lá. E ele tem muita paciência aqui e não vai tentar fazer algo de diferente. Por quê? Ele sabe que o computador acredita que está ainda em vantagem, tá? Então, deixa eu até ver os de hoje em dia. Ó, aqui o computador de hoje em dia já diz que o Naka tem vantagem. Mas o computador branco, ele tentou tudo ou nada aqui, ó. Rei B2 entregou o outro peão. E agora o Naka meio que ficou cabreiro aqui, não quis aceitar o peão de primeira. Veio o bispo e jogou torre e um. Bom, continuou tomando e agora despencou, né? Olha lá. Tem bispo e cavalo contra duas torres. Agora sim o branco tem colunas para jogar. O problema é a peãozera aqui do Naka, né? Montuado muito sólido de peões. Jogou aqui rei, vem o bispo para manobrar o peãozinho, olha lá. Foi o peãozinho e agora puxou, sólido. Nakamura fecha maliciosamente todas as colunas novamente e puxa em A3. Saiu. Bispo manobrando. Joga torre defendendo o peão. Bispo defendeu. Torre A2. Bispo D6. Torre 1. E B4. Agora ficou a posição muito legal de jogar de pretas, né? Olha lá. Você vai avançando aqui. É um absurdo de peões. E o computador jogou um torre C2. Já mostrou que está perdido. Nakamura não toma para judiar. Jogou bispo B4. Quanto você pode judiar de um computador, né? Não é sempre. Então o Naka aqui jogou. Toma finalmente. Rei A2. Tem que tomar cuidado ainda com o afogado, hein? Tomar cuidado com o afogado aqui. Joga cavalo. Toma E3. Já não tem afogado porque o branco pode sacrificar. Rei B3. Rei toma F4. Torre C1. C5. Peão toma peão. Bispo toma peão. Torre H1. Rei G3. E o Naka vai judiando os computadores aqui. Vai fazendo a limpa, a faxina geral tomando os peões. E agora avança o peão de G. Vem a torre. Avança. Vem. Avança. Toma o peão. Avança. Como é que vai segurar essa peãozera, né? Vamos ver quando é que o computador deu o braço a torcer aqui. Vamos lá. O computador acabou dando o braço a torcer. Não, foi até o mate, hein? Essa partida foi jogada na antiga plataforma de xadrez do ICC. Antigamente era a maior plataforma de xadrez que existia. Todo mundo que é da old school, a galera da velha guarda, jogava nessa plataforma. Antes de chegar o chess.com e o LeChess. Jogou aqui, coroando o bispo, 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 bispo. Olha lá, o Nakamura está judiando, hein? Cavalo, bispo. É, o computador faz a gente sofrer, então está na hora de judiar aqui das máquinas. Olha lá. E ele vai coroar esse bispo. Ó, cuidado para não afogar com esse monte de bispo, hein? Bispo, cheque. Bispo é um. Vai, entrega. Foi. Foi. E ele sabe da mate de dois bispos, então é claro que ele pode entregar um monte de bispo aqui. E olha que loucura essa posição. Nakamura, Nakamura. Olha lá. Vem fechando. Nem parece xadrez isso aqui, né? Parece dama. Jogou aqui, bispo. Como é que ele vai dar esse mate, hein? Como que ele vai dar esse mate? O rei vai fugindo aqui do computador. Olha lá. Tomar cuidado para não afogar. E vai passando. Agora o rei ficou fechado. Finalmente parece que o mate está se desenhando aqui. As casas estão bloqueadas. O rei já está guardado aqui. Só pode trilhar essas quatro casas. Então o Naka vai cortando mais casas aí. Olha lá. Vai. Agora só tem essas quatro casas. E só tem. Está diminuindo agora essas duas casas. E agora, cheque. Mate. Ufa. Ufa. Faltou até saliva. E quantos lances foram essa partida? Essa partida, 271 lances. É mole? Você não conhecia? Fala a verdade. Merece o teu likezão, a inscrição no canal para sempre estar ligado nas curiosidades do Xadrez. E amanhã mostro as melhores partidas aí do Continental, que vai começar mais tarde o melhor torneio da América. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.